Latino Record Losingo Pergunta-te quanto é que custo tu queres vencer a tua luta? Obstáculos existem, mangalas existem, mas não são desculpa Às vezes a fita é uma puta, parece que nada resulta Mas só vou parar um milénio depois de me enterrarem na tumba Apesar de ninguém ser perfeito, todos imperfeitos por defeito Quando erras apontam defeitos e todos esquecem de os teus feitos Vou só-me afogado na amargura se for do tipo de sujeito que leva insaspeito Não vou tardar a matar o devido respeito Tá-se a duvidar? Tá-se a duvidar? Tá-se a duvidar? Tem que eu vou-te mostrar? Tem que eu vou-te mostrar? Tem que eu vou-te mostrar? Tente a duvidar? Tente a duvidar? Não já lhe mostrar, não sei se vou gostar Vou me desculpar, mas estou a cagar se tá-se a duvidar Tá-se a duvidar? Tá-se a duvidar? Tem que eu vou-te mostrar? 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 Tente a duvidar? Tem que eu vou-te mostrar, não sei se vou gostar Vou me desculpar, mas estou a cagar Cala a boca, faz bom uso disso Cala a boca, chupa um samba-pito Cala a boca, já não me repito Acho que é esquisito que o teu motivo de vida é ser um empecilho Não entendes que eu derramo nisto? Lágrimas, suor e sacrifícios Contra tudo e todos desde o início É só uma visão que a tela está de pouquisto É mais arriscado que trigo lindo Carrega esta cruz, não é paixão de Cristo Eu sou furo único a credir Igual que ele imita quem põe ao mito Batemos, não é feito, isso não é sorte Latino, hacker , somos tão fortes Que isso é inundabil, tipo a morte Tás a duvidar? Tás a duvidar? Tás a duvidar? Quem tá a duvidar? Ali te mostrar, eu sou sempre a gostar Vou me desculpar, estou pra cagar Tás a duvidar? Tás a duvidar? Tem que eu vou-te mostrar? Quem tá a duvidar? Vamos tentar duvidar, os anos nos dá, nos vamos dar Vamos desculpar, nós costumamos cagar, e sim pra lidar Vai assim, pensaram que era brincadeira Motivos meus sim, latinovaca Nós combinamos ainda com o aeroplaco Tu vida é cada quarto, vida é cada quarto O gatifismo catacoa, e sim elas são gordas catacoa Justo que fichas a catacoa 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 Good Nat